E aí Nossa Nossa, que tristeza do caralho Nossa, fiquei muito triste nesse vídeo Nossa, que desespero, mano Ela tentou Ela achou que tava indo pra água, tadinha Ela olhou pra água e falou, caralho, minha casa Nossa Ela foi reta Nossa, ela foi reta, velho Tadinha Nossa Que deprê Pô, vai se fuder Vocês mandaram isso, não era pra ter mandado Eu dei vocês, caralho Destruíram o meu dia, mano Estamos nas últimas 24 horas